Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? E aquela sacada da Militech? Tá, é óbvio que rolou treta. O Royce tava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Fiz tudo sem a Militech do meu lado. Eu não quis arriscar. Então como é que tu fez o zé cu do Royce te passar a cabeça chata? Da única forma que eu sei que funciona. Na base da porrada. Na base da porrada, na base do Tito. Tu meteu o Tito na cabeça do cara. E o encontro com a Evelyn Parker. Tá na minha lista de afazeres. Tá. Nessa reunião é a sua única chance de colocar as mãos no ship. A Parker vai esperar você no Bar da Lise. Boa sorte. Tu meteu o Tito na cabeça do cara tá falando aqui. Ei meu Deus. Tem que pedir o carro. O carro é por aqui ó. Vai ser uma de menor. Vamos lá. Vamos lá fazer a missão lá da manhãzinha. Então. E aí galerinha. Beleza? Quem tá falando com vocês é o Gushy. A gente estamos aqui em Cyberpunk 77. Vamos continuar nosso jogo. Aqui esse joguinho. O gado. Mas né. Parece que agora tá entrando uma faminha boa por causa do anime. Aquele anime é top. Gostei do anime. Mas vamos lá né. Pra ver se. Se deu uma melhorada. Beleza. Barra. Caralho. O cara caiu que nem uma panela ali ó. Caiu duro. Ah polícia. Ah polícia. Meu Deus. Bom. O que eu tô vendo aqui parece que tá tendo muita pouca. gente aqui parece que no local aqui de. Nossa mano. É o freio desse cara. Tá horrível. Você não tá relax Delícia. Que tal uma neurodança da boa? É que é pra sair do carro mesmo, gente? Ah, B é pra sair. E segura. Eita, olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Dança, o que é que tem de bom? Olha, ele tá quietinho. O que é que tu tem aí? Temos de tudo. Mulheres e homens dos seus sonhos, atuação sináptica de prima, nada de virtu pornô ou boneca inflável de bosta. Só coisa original. Vai estourar seus miolos e seu coração. Êxtase puro e autêntico. É por isso que as pessoas vêm pra cá. Você sabe muito bem vender o peixe. Não é qualquer liquidação, é um aviso. Mas vou te falar uma coisa, personalizado. Não é pra qualquer sinapse, não. Masha, que aguenta? Personalizado? Porra, deve ser demais. Tô dentro. Só tem umas coisinhas que você precisa saber. Se tu grava alguma parada, vai fechar o tempo pra tu. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar atenção, não chega agarrando. Primeiro procura no catálogo, pede uma ND e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Eu pareço ter tanta grana, assim? Tipo, sei lá. Não. A porta tá aberta. Divirta-se, meu bem. Valeu, meu... Boas ventas ao Bardecos. Que gostinho bonito aí, hein? Que aí? Ah, não me diga. Opa! Quer alguma coisa? É, só por curiosidade. Esse nome, Lizzie, é o nome da dona? Não foi sempre assim, não. E é uma história meio barra. Agora eu quero saber. A Lizzie verdadeira tinha uma boate de strip aqui. Daí o nome, Bardalize. Pagava bem as meninas, plano de saúde, seguro, a porra toda. Enfim, era um lugar maneiro. Vou adivinhar. Não durou muito, né? Não, os garras de tigre tomaram o lugar. Um tigre bateu tanto numa garota da Lizzie um dia que ela largou o aço nas bolas do cara. No dia seguinte, a gangue toda apareceu. Acabou pra Liz. Os tigres deram esse lugar pras mox no fim das contas, não deram? Tipo isso. As mox tiveram que fazer um acordo com eles. Felizmente, elas tiveram cabeça, se organizaram. A chefona agora é a Suzuki. Mas a placa continua, como homenagem. E o lugar bomba até hoje. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? O nome é V. Eu tenho hora marcada com ela. Oi, V. Prazer. Eu sou o Matheu. Tá bom. E a Evelyn? A boate é grande. Você vai ter que dar uma rodada por aí. Por conta própria. Calma, Matheu. Ele é o meu convidado. Oi, tudo bem? E aí? Essa é minha parceira. Tudo aí é seu? Tá, é doido, hein? Evelyn Parker. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Sanson, a única tequila que eu bebo. E como é que tu sabe disso? Gosto de saber de tudo das pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina longe de gente escrota. Ô, rapaz! Matheu, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Tu tá aí cagando pro que o Dex acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixa pra você. Né? Eita! Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo. Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. E tem um outro tipo. Que é a Laia do Dex. Coé, você tem que terminar isso. Caça-talentos. Eles não confiam em ninguém. Só em uma coisa. Na própria intuição. Apostam no potencial. Mas quando eles perdem essa aposta... É o último erro deles. Espero que a intuição do Dex tenha ajudado ele nesse caso. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo... Eu acho que você sabe quem é. Helic. Do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade. Mas eu só quero os dados nele. Hum. O chip tá escondido no hotel Compeck Plaza. Já foi lá? Imagina. Eu nunca rodei muito por aquelas bandas. Que pena. A comida que servem é deliciosa. O cozinheiro deve ter feito pacto com o diabo. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suede do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do sabor Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia doze de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Peste grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você espirra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu tava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Então a gente não vai só roubar a corporação. Vai roubar o próprio Yorinobu. O Yorinobu é só um boneco. Ele perdeu tudo há anos quando não conseguiu fazer o que o pai pediu. O Saboru tá numa sinuca de bico com o Yori já há anos. Ele vai ficar putaço e arregaçar geral quando souber que o filho tá aprontando de novo. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente o Yorinobu roubou o shape de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Mas já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? E o que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. O que os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer? Informações dos inimigos? A essa altura não importa. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Peraí, a Netwatch que é neutra tá metida nisso? A Netwatch faz a segurança de todas as empresas. E cola até dinos aos milhões por isso. Mas hoje em dia, todo mundo tá no esquema. E ninguém é santo nessa porra. Pra ganhar, tem que apostar tudo. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. O que mais você sabe do Yorinobu? Bastante, na verdade. Ele estudou finanças e biotecnologia em Tóquio. Na real, ele nem deve ter tido muita escolha parando pra pensar. O Saburo tava em cima dele pra ele ser o sucessor. Aí do nada, o Yorinobu se mandou pra seguir a própria vida. Cortou relações com a corporação por anos. Resumindo, apesar da ovelha negra ter voltado, aquele gostinho amargo ficou. Mas esse é só um lado dele. Tem outro. O do cara esperto que sempre seguiu o próprio caminho e que tem os próprios planos corporativos. Parece ser bem arriscado conseguir esse tal de Helic. É, porque ele caiu na maior mentira que essa cidade impõe. A de que ele pode assumir e manter o controle de qualquer coisa. Mais uma coisa. Os dados no chip. O que tem neles? Totalmente irrelevante. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso. Ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. Escuta aqui, Vê. O Helic é problema meu. O seu é receber o pagamento. Só faz o seu trabalho, que aí eu deixo sua conta bancária bem gordinha. Tá. E agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compec Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta, não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. É uma ferramenta útil. Pra captar e analisar detalhes, além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? É a suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helic sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí. Quer dizer que se gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Algum problema? Esse aí deve ser o apê do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito. Que funciona pra nós dois, eu acho. Muda nada. Vamos ver essa neurodança. Então tá bom. Vamos ver lá, né? A Jury vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. Vê, isso aqui é importante. A Jury já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Entendi. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trancos. Nossa, essa mulher é mó bonita também, cara. Agora sim. Prontinho. Esse é o V. Ele veio ver uma ND. E V, essa é a Jury. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. Equipamento maneiro. Precisa disso tudo pra processar neurodança? Uhum. Análise, ampliador de sinal, monitor de onda emotiva e acústica, leitor de expressão facial. Jury. Tá bom, tá bom. Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. Hum. O V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Então tá beleza. Vamos calibrar pra ele. Então vai. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V? Neurodança muy bruta. Já experimentou antes? Como assim, bruta? Qual é a diferença pras comerciais? Então, as comerciais, se forem boas mesmo, dão sensações e sentimentos que você jamais teria chance de sentir no mundo real. Mas no mercado comum, a merda já vem toda pronta. Padrãozinho. Não tem como mudar nada. Já a bruta, bom, é tipo um ambiente virtual. Você anda nas paradas, vê as coisas nos detalhe mesmo. Os editores usam essas camadas pra colher emoções e impulsos. Depois editam pra usar na ND que vai pro mercado. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Eita, nós. Tamo lá, né? Vamos sentar. Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Porra de perfil é esse? É um modelo das suas respostas e percepções emocionais. Tem que ajustar isso quando a ND bruta pra não sobrecarregar. Se não ajustar, você vai passar mal assim que entrar. Pode até vomitar como se estivesse num ambiente virtual meio fuleiro. Tá, e no máximo... As sinapses vão fritar igual o ovo na frigideira. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Não. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente não. Mas vale a pena esperar. Aguenta mais dois minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de dor. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tento usar ela pra ver como é o editor. Então vamos ver. O que dá pra gente... Ele não pode usar a minha gravação. Pra que perder esse tempo? Então a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. O que você escolheu? No assalto da loja em Haywood. Bem amador mesmo. Pô, nem sei de onde veio isso. Mas é ideal pro teste. Bora lá? É, ignorar o tutorial, Daniel. Isso não vai demorar. Mergulhando em... O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos a ND pros psico doidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá, agora vai lá. Ah, lembrei desses trens. Aê, todo mundo pro chão. Quero ver geral beijando o piso. A grana, agora. Puta que pariu, vou te meter um fio. Terra fatal. Relaxa, pô. Eu, eu... A grana, vai, senão vou te meter um fio. Terra fatal. Terra fatal.